Gente, o barco da Holanda ultrapassa aqui, quebra duas parnições, ultrapassa a Grã-Bretanha, ultrapassa a seleção da Itália, ultrapassa a Alemanha também e vai em busca dos Estados Unidos pela medalha de ouro. Os americanos se mantêm na ponta, porém a Holanda muito confortável, a gente agora com a prata na mão. A Alemanha tinha ficado sem medalha por enquanto, agora vem pro bronze, deixando aqui a cabeça agora na quarta de ouro. Lindo, lindo, lindo que vem, estamos uns 500 milagres, só quem sabe o que vai acontecer. Lindo, lindo, lindo que vem, está. O que é isso? 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 O que é isso?